Muito bem-vindos ao canal Engenharia Ativa, sou o Engenheiro Silvio Felipe e a gente está aqui em mais uma laje que está prestes a ser concretada. Aproveitando esse momento, eu queria trazer para vocês uma dúvida que muitos inscritos me perguntaram aqui no canal, que é a respeito qual que é melhor, concretar a laje junto com as vigas ou concretar primeiramente as vigas e depois concretar a laje. Eu quero mostrar para vocês aqui qual é a melhor opção e também mostrar alguns pontos, alguns detalhes da laje que são de extrema importância. Beleza? Então se você vai executar a laje, está pensando em executar ou quer aprender mais um pouco, não sai daí que tem uma dica muito bacana nesse vídeo, além de bacana, essencial para a execução da sua laje. Beleza? Então, bora para o vídeo. Bom pessoal, vocês podem ver aqui que a nossa laje está pronta para receber o concreto. Aqui só faltam alguns pontos de descida de hidráulica, mas a gente já tem os conduítes passados, a gente já tem a ferragem de distribuição, a gente tem todo o enchimento de EPS posicionado. Vocês podem ver que a laje aqui tem uma dinâmica diferente, algumas trabalham em um sentido, outras em um sentido oposto, de maneira a ter mais eficiência, sempre buscando o menor vão. Toda treliça aqui pré-moldada, a vigota treliçada, essas peças, o ideal é você trabalhar nos menores vãos, para ter ali uma dinâmica melhor, porque a laje, ela nada mais é que várias vigas, uma do lado da outra. Ela tem exatamente o mesmo comportamento de uma viga normal, porém contínua. Mas vamos ao assunto do vídeo principal, que é a questão da concretagem. É uma dúvida que muita gente tem, muita gente está me perguntando, qual que é melhor, qual que é o indicado. Ou concreta tudo de uma vez, laje e viga, ou separa, concreta a viga primeiro e laje depois. A gente tem o sentido da laje, beleza? A treliça aqui pré-moldada, e ela está apoiada naquela viga. Então a gente concretou parte dela, porém a gente deixou a ferragem superior, a ferragem positiva da viga, amostra, de modo a engastar o pré-moldado aqui, a treliça, nessa ferragem embaixo. Vocês podem ver aí, no detalhamento mais próximo, que a viga ela pega embaixo dessa ferragem. Então tem um travamento, e toda viga que vai receber a treliça pré-moldada, eu recomendo vocês concretarem parte dela, para poder ter esse encaixe, não concreto. Evita fazer viga só apoiada, sempre que possível, engaixe. A não ser que esteja previsto em projeto. Se estiver previsto em projeto a ferragem embaixo da laje, beleza. Porque aí cai na questão dos engastamentos, se é rotulado, se é semi-rígido, enfim, muda um pouco o comportamento. Mas se você não tem essa informação, tente engastar, que você vai ter uma interação maior da sua laje com a viga. Principalmente em vãos grandes, aqui a gente tem um vão de 5 metros, quase 5 metros, dá 4 e pouquinho. Então aqui é um pré-moldado de 3 e pouquinho, 4 e pouquinho, não lembro exatamente, mas beira os 5 metros. Então esse engastamento é muito importante, beleza. Já essa viga aqui, da frente, vocês podem ver que ela não está concretada. E a intenção não é concretar ela agora, é concretar junto com a laje. Ser a concretagem junto, para ter uma peça só. Dessa maneira, vai trabalhar melhor. Aí vem a dúvida, ah Felipe, então quer dizer que aquela viga não vai trabalhar como essa? Vai trabalhar da mesma maneira. Porém ela vai ter uma junta seca no meio. E essa junta, ela vai ser, assim, por ela estar percorrendo toda a viga, então a gente tem a parte de tração embaixo e compressão em cima, trabalhando de maneira normal. Beleza? E a decisão que foi tomada de concreta parte, está justamente para apoiar as treliças da laje. Então um projeto bem executado é um projeto que ele conversa muito bem com a execução. Então para a execução é muito mais prático e vantajoso você concretar a parte, engastar a laje e depois que você concretar a laje toda, você vai ter uma peça só em cima. Então ele vai ter a junta seca, claro, porém essa junta ela não vai atrapalhar. Lembrando, nessa junta vocês tem que limpar, limpa bem pessoal, vem com uma talhadeira, dá uma raspada em cima porque o concreto ele forma uma nata, como vocês podem estar vendo. Então vocês tem que retirar essas peças soltas para que quando o concreto aqui da laje toda vim, tenha uma comunicação legal. Eles trabalharam de maneira uniforme, beleza? E outro detalhe, essa viga ela não foi concretada, deixou para ser concretada junto com a laje, porque ela está no mesmo sentido que as figotas treliçadas. Então não teria vantagem nenhuma a gente concretar ela antes, parte dela, para receber, porque ela está no mesmo sentido. A gente não precisa apoiar diretamente as treliças, como aconteceu naquelas vigas do lado. Claro, aqui é uma alvenaria estrutural, então boa parte dos cintamentos é canaleta que já está pronta. Se é um respaldo feito de concreto armado, vigas em todas as partes, que não é alvenaria estrutural, aí boa parte das vigas o ideal é deixar ali na cota para receber o apoio da laje. Beleza pessoal? Então se concreta junto ou não, está muito ligado à execução, de você conseguir apoiar, você melhorar o engastamento, ajudar, porque se a gente não tivesse concretado, a gente teria que apoiar a estreliça na forma, teria que cortar a forma, fazer um trabalho ali diferente. Então isso é muito problemático, isso acaba até atrasando a execução da obra de maneira desnecessária, porque fazendo assim você tem um trabalho legal da vigas, está engastado e vai trabalhar bacana. Beleza pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que a gente troca uma ideia, bate um papo, e está sempre respondendo aí, tranquilo? Mas em resumo, se concreta ou não as vigas junto com a laje, depende da execução, depende se tem treliça apoiada ou não. Beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho